E que tal você aproveitar o começo de ano para cuidar com muito conforto e qualidade da sua saúde bucal? Venha você também para o Spa do Sorriso, você vai adorar a clínica. O atendimento é diferenciado aqui na doutora Bárbara. Com certeza, atendemos todas as áreas da odontologia voltadas ao seu maior conforto. Aqui você tem ortodontia, tem implantes, tem também estética, limpeza, profilaxia, pediatria e o atendimento diferenciado com os profissionais da doutora Bárbara, o doutor Daniel, a doutora Priscila. Ligue agora, não perca mais tempo, é bem mais fácil e acessível do que você imagina. E no telefone 3987-2708. E venha você também para o Spa do Sorriso.